Olá pessoal e aí beleza que maravilha boa tarde bom dia boa noite é mais um dia de quarentena né a gente torcendo aí para que todo mundo fique dentro de casa por favor para que esses números no Brasil não aumentem aqui na Alemanha também o número tá grande mas digamos que seja controlado a gente não sai de casa fiz uma educação física pouco então tô suando para caramba mesmo depois do banho e hoje gente hoje vou falar com o ídolo meu craque da torcida colorada nos anos 80 a gente não ganhou muitos títulos nos anos 80 mas nós íamos do beira rio nós torcimos muito nós ganhamos o grenal do século e a gente também teve algumas alegrias alguns momentos felizes e eu vou falar com esse craque eu achei ele Luiz Carlos da cross eu vou chamar ele agora imediatamente para a gente começar esse bate-papo que uma hora vai ser muito pouco vamos lá eu vou lá para Palmitos agora Santa Catarina que eu vou falar com o da cross convidem seus amigos aí chama todo mundo torcida colorada com o dremista também não tem problema olá tudo bem tudo bem tudo bem me ouve bem aí sim tudo tranquilo e você me ouve bem tudo ótimo maravilha obrigado por ter aceito o convite da cross tô com a camisa que jogou os títulos ó é um dos caras que também gosta gostava demais do teu futebol e a gente sempre falava de ti mas da cross pra gente começar obrigado pelo convite de novo é um prazer te receber aqui pra gente trocar uma ideia bater um papo falar sobre a tua carreira e atender a torcida colorada também como é que tá aí tudo bem Palmitos como é que tá esse lance da quarentena pra você e tua família pois é eu que antes de qualquer coisa quero agradecer o seu convite é uma satisfação muito grande estar aqui poder trocar uma ideia sobre futebol sobre esses tempos que ficaram na minha memória na nossa memória de quem viveu aquele tempo e claro diante das circunstâncias que a gente tem aí com essa pandemia né a situação é meio parecida em qualquer lugar do mundo com todos os cuidados que tem que se ter vida que segue a vida continua e claro é pessoas é dos grupos de riscos com os maiores cuidados mas é sempre na esperança de que tudo passe que a gente saia também dessa situação que são fortalecidos né que as pessoas possam também aproveitar o momento para uma certa reflexão que se faz necessário e como eu falei que a gente possa realmente superar essa situação e sair mais forte né mais Unidos com outros valores sabendo valorizar as coisas mais simples e eu acho que isso é muito importante na vida eu concordo contigo e as tuas palavras realmente são as mais certas possíveis né nesse momento a gente realmente tem que ficar perto sentimentalmente de quem a gente gosta tentar ajudar o próximo cuidar da gente cuidar da nossa família fazendo isso a gente está fazendo realmente muito bem a nossa parte mestre eu tô muito feliz em falar contigo como eu já te falei tu é um dos grandes ídolos que eu tenho aqui no futebol depois que a gente falou pelo telefone dias atrás eu falei para a minha mulher eu falei com o meu ídolo ela eu sei como é que tu chegou na academia do povo da cara como é que tu saiu de palmitos e chegou na academia do povo pois é isso é uma longa história mas tem início ainda bastante jovem né a criança aqui em palmitos mesmo é nas escolas nos times das escolas com os professores de educação física mais tarde com o seu guerra com o senhor que vivia aqui em palmitos e que tinha um filho do íco que jogava nos juniores do inter né e então ele treinava dispensou algum tempo da vida dele domingos e enfim sábados é para reunir a gurizada aqui da cidade para jogar em cidades vizinhas ou aqui mesmo no interior nos jardins por aí e a partir disso ele proporcionou né me possibilitou que fosse feito um peneirão né como se chamava na época lá no no inter na categoria é infantil e aí fui para falar com chuteirinha no ombro aquela história centenas de meninos lá com o mesmo sonho com o mesmo objetivo aí o professor é que treinava a categoria infantil era o professor danilo pouco e participei de um primeiro treino alguma coisa chamou atenção mandou voltado ali uns 30 dias a gente conseguiu fazer isso e daí teve a aprovação final para fazer parte do grupo daquela época né 15 anos no na categoria infantil e aí começou depois subir em categoria juvenil júnior enfim seleção gaúcha brasileira de juniors e até chegar no profissional o que é que te deu a a primeira oportunidade no 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 internacional porque eu pelo que eu me lembro o seu homero cavaleiro ele foi ele era o treinador né do profissional e jogava sempre o Norberto e o Leomir mas tu acabou ganhando muito espaço no galchão de 87 pelo que eu me lembro que a gente a gente tava líder do galchão a gente acabou o grêmio acabou sendo campeão mas o inter fez uma boa campanha no galchão aquele ano e tu subiu ali né é eu em 87 ainda como júnior né que na verdade eu me profissionalizei no início de 88 mas naquela época os plantéis profissionais não eram assim tão tão ricos em números de integrantes né e a gente mesmo sendo ainda amador como jogador do júnior já participava do plantel profissional e particularmente eu por ter tido ali uma situação de conseguir ser convocado para a seleção gaúcha seleção brasileira de juniores isso também é dá um pouquinho mais de visibilidade então já no ano de 87 eu participei todo ano ou servindo as seleção nas seleções pelas quais eu fui convocado ou dentro do plantel profissional do ínter e sem dúvida o professor almeiro foi muito importante para mim tanto foi ele na época ele treinava os juniores do ínter e a seleção brasileira e foi ele que me convocou a primeira vez para seleção e claro a gente daí foi participar de um torneio na china copa tdk ficamos campeões e a partir de então meu histórico dentro da da cbf foi mantido foi guardado e acabei sendo convocado em várias outras oportunidades pelo professor jair pereira jorge ferreira enfim outros treinadores e também a seleção gaúcha de juniores que era o professor e então eu acabei chegando ao profissional ainda como amador né o que era bastante comum naquela época hoje em dia se profissionaliza muito mais precocemente mas naquela época não era assim além do passe era diferente então eu acabei participando desse primeiro ano em 87 do plantel profissional como ainda amador né e a partir de 88 sim já de com o contrato profissional assinado mas é nesta sequência de de ascensão ao profissionalismo foi bastante importante as oportunidades que o professor homério cavalheiro me concedeu no time tá certo bom e aí o começo bem difícil onde é que vocês moravam assim da próxima porque tu saiu de santa gatarina concentrado essas curiosidades que a gente não sabe nada assim eu quando saí de palmitos para ir para porto alegre eu acabei morando num apartamento com outros dois amigos na verdade não eram meus amigos eram amigos se tornaram depois né com a convivência eram amigos do ícone justamente este filho do seu gerto halber que morava num apartamento já lá em porto alegre ali na coriga até próximo do olímpico né do antigo olímpico do grêmio e ali moravam outros jogadores também eu lembro que o dunga morava por ali uma vez até para um treinamento peguei carona isso fica bastante na lembrança da gente porque já era ele profissional e eu ainda juvenil ali lutando para chegar na situação né e então eu no primeiro ano morei nesse apartamento dividindo com esses dois amigos o márcio e o falcãozinho que era um de montenegro também havia jogado no inter e pela semelhança com o falcão tinha esse apelido falcãozinho é e aí no ano no ano seguinte daí como juvenil eu acabei indo morar na concentração é aí eu morei lá no beira rio mesmo na rampa que tinha ali próxima da capela que havia ali na no estádio na metade mais ou menos daquela rampa havia uma uma porta ali uma entrada para a concentração onde ficava alguns infantis alguns juvenis e juniores né todos ali muita gente que passou na época o tafarel morou lá enfim muitos daquela época que eram de fora moraram ali na concentração o casemiro ele casemiro ele era meu vizinho lá em canoas né ele era meu vizinho e isso mora em trieste na itália agora o ademiro maria também era não vizinho mas ele morava um bairro depois do meu então a gente cara a gente era criança a gente ia cinco vezes por semana na casa do casemiro e pedir autógrafo é e o casemiro foi um que fez né jogou nos dois clubes jogou no grêmio e uma pessoa maravilhosa tenho ele como assim além da admiração como jogador também como pessoa e eu acho que de certa forma foi privilegiado porque naquela altura em que eu subi profissional o plantel do inter era muito bom na minha opinião tanto na qualidade técnica como também de ser humano né as pessoas que lá estavam eram pessoas que acolhiam muito bem tem vinha do júnior as pessoas que subiam é tanto que a gente tem alguma amizade até hoje sempre se encontra parece que tudo aconteceu ontem né só claro as vidas tomam rumos diferentes cada um vai pro seu pra sua jornada né e infelizmente a gente fica muito tempo às vezes sem sem poder rever essas pessoas muito muito boas e importantes na na carreira da gente com certeza e daí 87 a gente chegou até a final da copa união tu já tava naquele grupo primeiro foi um a um do beira rio é o bebeto o renato abriu pela cara provocou a nossa torcida aí o amarildo foi lá e empatou e eu me lembro que nesse jogo o bebeto ele deu um sem pulo um rolê um negócio que o tafarel foi muito rápido assim foi na trato lembra disso não sei se tu lembra desse lance eu até acredito que a tua lembrança está melhor do que a minha podendo descrever lances dessa forma mas é eu lembro ter sido jogos assim fenomenais né o nosso time como eu falei eu considerava considero era de muito boa qualidade e esse do flamengo também dispensa qualquer comentário né então não tinha como não ser grandes espetáculos imagino que quem lá esteve como no seu caso pode acompanhar bons jogos e infelizmente só não tivemos a vitória do nosso lado é uma aquele 87 para a gente torcedor bateu na traga mas a gente sabia que o flamengo tinha um timão né porque zé carlos jorginho ao daí é tinha e leonardo começando na lateral e aí tinha o adílio a ilton zico renato gaúcho bebeto e zinho começando era um timaço né mas aí 88 a gente chegou mais forte e aí nós vamos abreviar porque a nossa campanha de 88 ela começou mais ou menos aí o internacional contratou o nilson ele estreou contra o curitiba entrou lá no meio do jogo e e pá e aí ele começou a fazer um monte de gol como é que eles como é que era treinamento concentração vocês concentravam no beira rio conseguiam sair tinha jogador que saia na noite boêmio mas a gente chegou até final como é que era esses bastidores da próxima é naquela altura a concentração era no beira rio mesmo né a gente tinha ali por cima do portão 8 onde era a entrada do vestiário profissional ali mesmo a gente tinha tinha os quartos e tinha o pessoal responsável pela comida enfim era um ambiente muito muito agradável imagina para mim recém subido né jovem com toda a expectativa da realização do sonho de ser profissional era muito bom ser concentrado ser convocado para ficar concentração e enfim é era um sonho que a gente vislumbrava ali estar sendo realizado mas e com toda a comodidade no meu entendimento de você estar ali no local de jogo enfim com todas as a os acompanhamento necessário né médico fisioterapia enfim tudo ali tudo e tudo muito como e claro a gente acabava desfrutando isso tudo e procurando fazer com que isso também nos proporcionasse uma maior concentração possível para aquilo que era o objetivo que era o jogo né sim e a gente fazendo traçando uma conversão de hoje em dia quanto que um jogador se fosse mais ou menos hoje em reais quanto que ganhava ganhava mais ou menos assim naquela época uma base assim pois é isso é às vezes a gente conversando muito muitos tem essa curiosidade é difícil dizer né porque mudou várias vezes já moeda enfim é olha eu eu tenho alguma vaga ideia que se não não estou errado né para não é cair na no erro é era em torno de uns 12 salários mínimos que eu ganhei quando me profissionalizei mais ou menos isso não sei se esta relação dá para ser feita é assim então tão simplista né de você pegar o salário daquela época por essa enfim com todas essas mudanças de moedas economia conforme eu falei mas é os números eram bem diferentes com certeza dos dos de hoje né que não era todo mundo que tinha carro por exemplo né da cross do grupo exato é e claro sempre houve aqueles que tinham uma condição melhor né que já tinham alguma projeção a nível nacional às vezes jogadores de seleção brasileira ou que fizeram é campeonatos muito bons e que o clube fez ofertas boas para poder manter o jogador outros que vem contratado justamente para ser este reforço como no caso você citou o Nilson né numa hora que vem para solucionar o problema de fazer gols e e isso tudo então proporcionava contratos melhores para época né dentro das dimensões vamos dizer assim da época e não mesmo assim ainda acredito eu bastante distante da realidade dos números que se praticam hoje no futebol brasileiro porque na época talvez na Europa já se tinha uma situação melhor mas no Brasil ainda se tinha muitas dificuldades e o percentual dos jogadores que conseguia ter um salário realmente bom e não era assim tão grande pelo contrário era uma grande minoria que ganhava esses contratos maiores né conforme eu falei por alguma projeção conquistada ao longo da carreira com convocações para seleção ou enfim ter jogado passagens boas em clubes grandes isso tudo valorizava no sentido de conseguir um contrato melhor mas ainda assim distante dos números que a gente ouve falar com certeza é com certeza os caras na coréia enchiam muito saco de vocês ali quando tu estava no banco como é que era esse clima ou então quando estava jogando tu não cobrava escanteio né porque tu era era volante mas enchia muito saco é esse contato era bem maior né ali com a coréia com para você ter uma ideia né bom você viveu isso não preciso estar falando a capacidade mas eu não xingava mas a capacidade de torcedores no estádio né a capacidade que os estádios tinham de receber torcedores é claro que não com o conforto que se tem hoje mas era muito maior né eu lembro que nesse jogo é de 89 contra olímpia na semifinal libertadores falava assim em torno de 70 mil pessoas no estádio né acho que foi mais é e é às vezes tem aquela situação de pagantes não pagantes aí ali já dá uma diferença ou da cross eu não sei se tu sabe mas um bastidor de torcedor agora no beira rio até 96 7 comprava o ingresso antes ou comprava na hora entrava e aí aos 10 12 do segundo tempo eles abriam o portão para quem não não tinha dinheiro não conseguia ver o jogo então tinha o público normal mas só que tinha mais ou menos duas três mil pessoas que ainda entravam no segundo tempo e sempre na coréia e aí quando a coréia estava muito lotada eles abriam um pouquinho da inferior tu já estava jogando tu devia perceber e o pessoal da coréia migrava para inferior para assistir o jogo era era uma loucura era uma loucura isso é verdade e a gente lá dentro claro é com toda a dimensão que tem o campo com o espaço que se tem até chegar na coréia mesmo assim a pressão era sempre muito grande né da torcida é lógico vai no estádio para apoiar o time mas é que é vitória né que é ganhar então a gente tem que aprender a conviver com essa situação porque não tem como ser diferente né você é o time indo bem é tudo muito bom o time não o time indo também já dá uma situação mais complicada com a torcida bom mas a gente chegou no granal do século né aquilo ali foi o nosso título nos anos 80 né o granal do século foi um acontecimento realmente inesquecível é como é que foi a preparação assim na semana do jogo vocês sabiam que aquele jogo ia ser ia ficar realmente marcado na história e o contexto dele que foi incrível com o casemiro sendo expulso depois dos dois gols do nilson o gol que o jogador quem conviveu nessa semana nesse jogo como foi o granal do século da classe na verdade a preparação para todo jogo é sempre muito intensa né você quando tá no profissionalismo tem que encarar todos os jogos da mesma forma claro que um granal a gente não imaginava aquele ser o o granal do século e na verdade nesse jogo particularmente eu e o tafarel estávamos em seleção do na seleção que disputou torneio de toulon na france e aí a gente chegou já na praticamente nas vésperas do jogo né tanto que eu acabei nem indo para o jogo e o tafarel foi enfim pela importância que ele tinha já dentro do 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 grupo profissional né e então oi não ficou nem no banco não eu eu não que nem eu falei a gente chegou naquela naquele enfim se não me engano no sábado o tafarel foi meio que direto para o jogo se se eu não tô enganado a em relação à cronologia porque também já faz algum tempo né e mas acabou sendo aquilo que né ficou a história como o adrenal do século é aquele jogo para a gente foi incrível bom daí a gente chegou na na libertadores acabamos perdendo o brasileirão para o bahia e uma semana depois a gente já tava jogando contra o bahia né perdeu para o bahia no beira rio mas a a campanha foi foi melhorando e aí a gente chega é aonde nós torcedores colorados pensamos assim vai dar certo foi quando a gente fez acho que 6 a 2 ou 5 a 2 no penharol é a gente começou a fase de grupos assim não não muito bem né tivemos algumas dificuldades mas felizmente conseguimos a classificação e é bom lembrar que naquela altura para libertadores também não iam tanto os times brasileiros né só dois só dois o primeiro e o vice né e então era bastante difícil isso e os clubes que conseguiam se preparavam bastante visando isso não é diferente hoje né os clubes também se preparam com aquele objetivo e nós também estávamos muito focados na na naquela edição da libertadores conseguimos ir crescendo na competição e que nem você falou chegando a este jogo inesquecível com o penharol de ter conseguido uma goleada coisa não muito comum e principalmente fora de casa também né tivemos se eu não me engano os carlos 20 quebrou a perna nesse jogo tivemos algumas assim alguns transtornos também em relação ao decorrer do jogo diante daquilo que estava programado que teve que se alterar com o professor abel braga né também desde aquela época já fazendo a sua parte enfim conseguimos um resultado excepcional e passamos de fase né inclusive eliminando daí o baía eu fui lá no beira rio nesse jogo é e aí chegamos a semifinal né com nesse jogo com olímpia é a história triste né bom vamos falar um pouquinho desse jogo né da cross eu li hoje inclusive de novo um artigo do correio do povo e onde eles falavam que muitas coisas né que o inter deu uma relaxada durante a semana que nós vencemos olímpia no gol do luiz fernando de rosaflores de bicicleta lá né e falaram que já havia um clima de já ganhou e isso é a versão da imprensa né e muitas muitas muitos falavam né alguns repórteres que eu conversei eles falavam não o nilson saiu na noite dois dias antes ele tava saindo direto não entrou concentrado o que que tem de verdade o que tem de mentira é claro que a gente eu sei que vocês entraram super concentrados o nilson pagou o preço por ter errado aquele pênalti mas o que que tem de verdade e de mentira em tudo isso no jogo inter e olímpico que a gente acabou perdendo eu acredito que não não foi por aí a situação foi realmente daquilo que o futebol é rico né de situações assim assim onde às vezes é parece que está tudo encaminhado a gente tinha conseguido a vitória lá no no Paraguai no estado também bastante difícil um jogo é com muitas dificuldades em relação a tudo ao a atmosfera que se viveu no pré-jogo no jogo tudo muito difícil mesmo e a gente saiu de lá com a vitória e como você falou num gol muito bonito do Luiz Fernando eu inclusive tinha também conseguido fazer um gol nesse jogo só que aí tinha aquela história de impedimento passivo enfim mas se não me engano até era o nilson que estava em posição de impedimento e o gol foi anulado mas de qualquer forma a vitória é sorriu para nós lá e claro a expectativa toda do jogo da volta no Beira Rio era de que se conseguisse a classificação né justamente por ter superado essas dificuldades todas fora de casa e se pensando que com o apoio da torcida no Beira Rio o fator casa pudesse também ser algo a mais para que a gente conseguisse o resultado que nem precisava ser a vitória né um empate já nos levaria para a final é claro que eu particularmente não nem na época nem não soube dessas situações de eventuais saídas de Nilson de qualquer outro jogador do grupo e eu acredito que todos estavam focados para se conseguir o objetivo agora como eu falei o futebol é fértil em situações onde às vezes aquilo que parece certo acontece e não acontece acontece não não se realizando né e foi o que aconteceu foi um jogo assim atípico né a gente teve a situação de ter o pênalti também a nosso favor durante os jogos não sei se você tá lembrado lembro de tudo isso quando tava 2 a 2 do jogo para começar a gente no início né levou um gol muito cedo aos 8 já saiu perdendo aí aos 11 minutos eu faço o gol do empate mas peraí fala dá um parêntese fala do golaço agora o que que tem na tua mente esse gol a construção é na verdade a gente naquela idade né tá com todo leite recém subido ao profissional jogo daquela importância é você conseguir fazer um gol e com uma certa beleza né pela jogada em si o ele estava deslocado pelo lado esquerdo faz uma jogada cruza a bola para trás ela acho que se não me engano chega a dar dois piques no chão e eu consigo pegar a primeira na entrada da grande área uns dois metros por aí dentro da grande área e um chute que né apesar do grande goleiro que o olímpia tinha na época o almeida não não foi possível defender para nossa alegria e eu comemorei rico né não sabia nem para onde correr direito foi muita alegria mesmo na na naquele gol até porque não era uma das minhas especialidades pelo contrário eu jogava até uma situação de meio mais defensivo compondo o setor do meio campo com outros que chegavam muito mais do que eu até a área de finalização mas tive essa felicidade aí enorme de fazer esse gol infelizmente né ofuscado pela situação que depois veio é veio acontecer até o final do jogo uma vez que a gente conforme eu vinha falando teve a oportunidade também de de fazer o três a dois no no lance do pênalti durante o tempo regulamentar e que infelizmente o Nilson também não não conseguiu converter né aí acabou que logo em seguida ao lance do pênalti eles ainda fizeram o terceiro foi deve ter sido um jogo muito bom de se ver pela inversão do placar pelas emoções muito nervoso mas que para nós né realmente fica uma uma mancha né de de não uma mágoa de não ter conseguido o resultado e para mim particularmente eu vivi naqueles né naquele jogo dois sentimentos assim de muita antagonista né de extrema felicidade pelo gol marcado e ao mesmo tempo a tristeza imensa pela desclassificação e depois do 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 jogo a beira rio praticamente se tornou um clima de velório né porque ninguém foi trolado teve gente da crosta que saiu do beira rio só voltou para casa oito nove da manhã eu falei com o sérgio boás que na época ele cobriu o jogo pela gaúcha falei com ele duas semanas atrás e ele me disse adri eu tava lá tava atrás do gol o vestiário demorou para abrir porque naquela época a gente entrevistava dentro do vestiário demorou para ir e apedrejar o carro do jogador rolou muita coisa assim teve gente que chegou em casa nove dez da manhã porque não conseguia vocês conseguiram sair do estádio do estádio para ir embora como é que como é que foi embora aí até sair tranquilo claro a gente esperou bastante né até pela sensação de tristeza de você fica lá no vestiário sem saber realmente o tipo de reação que você tem se enfim parece que é um pesadelo que você quer acordar que nada daquilo pudesse ter acontecido mas no momento em que eu saí claro já depois de algum tempo saí tranquilo não tive maiores problemas talvez até por ter feito gol não sei mas outras pessoas outros jogadores eu lembro que tiveram alguma 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 dificuldade mas a tristeza era imensa era enfim conforme você falou anteriormente se acreditava bastante que a gente pudesse passar de fase como é que era trabalhar com o professor abel ali começando como treinador como é que foi essa experiência de conviver com abel bastante tempo ah ele é um como as pessoas até do do meio dizem é um paizão né cara que tem uma experiência muito grande na época ainda não tinha e já né mas ele como jogador jogador foi um profissional também bastante bem sucedido teve passagem pela França enfim é seleção brasileira e sabia falar a linguagem do jogador tinha o plantel bastante bem administrado na sua mão e prova disso também é o que veio depois né de certa forma até para a gente falar ele veio a nos vingar né porque acabou sendo campeão de tudo pelo ínter e tá aqui pois é aí então e claro é só prova mais ainda o profissional que ele é uma pessoa que eu admiro muito profissionalmente como pessoa também sempre tivemos um relacionamento muito bom e apostou também nas minhas qualidades por algumas situações né então é uma pessoa que eu admiro muito E aí bom daí tu sai do Colorado e Fluminense né sai do Rio Grande do Sul vai para o Rio de Janeiro foi legal jogar lá nas laranjeiras lá naquele pequenininho né como é que como é que era jogar no Flu Ah foi muito legal é uma experiência que me deixa também bastante lisonjeado por ter tido a oportunidade né foi o eu sempre queria ter também esse tipo de situações né passar por outros clubes claro que eu cresci no ínter era torcedor desde desde guri da minha infância torcendo então aquilo era um sonho que graças a Deus se tornou realidade mas a carreira me proporcionou também essas outras situações como jogar no Rio de Janeiro que é um maracanã grande vitrine do futebol brasileiro e até mundial o Fluminense um clube que tinha tinha e tem muita projeção também no cenário brasileiro e mundial então foi uma experiência maravilhosa o as laranjeiras tem todo o seu charme ali né tem a gente treinava e até jogamos no no campeonato daquele campeonato daquele ano na nas laranjeiras o gramado estava muito bom o estádio claro é um estádio mais pequeno assim mais acanhado mas com todo o charme que que tem ali a a região né então foi uma experiência muito boa a gente teve a possibilidade de conquistar o segundo turno do campeonato carioca que era a copa rio né e aí fomos na época era o regulamento previa que o campeão do primeiro turno do segundo turno e quem tivesse mais pontos na geral e acabou sendo se eu não tô enganada o botafogo com maior número de pontos e o vasco eu acho pelo primeiro turno e nós pelo segundo turno e aí também a gente acabou sendo eliminado pelo vasco num jogo bastante competitivo e tal mas foi uma experiência bastante boa também depois disputamos o campeonato brasileiro né e foi uma experiência que eu guardo bastante com bastante carinho mas o da croce o fato também de poder ter vivido né numa cidade como rio janeiro uma cidade que dispensa comentários é enfim foi uma situação bastante bastante boa e a torcida do Fluminense também fica em cima né pega no pé também né muito em cima fica ali e os jogos da laranjeira proporcionam isso ainda mais né tudo em cima mesmo é um caldeirãozinho é antes da gente falar de portugal e da grécia tu te preparou para 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 parar de jogar tu acha dava para ir mais um pouco como é que foi o processo para encerrar mesmo a tua carreira e tipo deu não quero mais como é que foi é a medida em que o tempo vai passando a gente vai inevitavelmente começando a pensar nessa situação de parar né porque infelizmente o corpo já não não reage mais como como reagia anteriormente e as as cobranças do futebol profissional são muito fortes então à medida em que o tempo foi passando eu também tive algumas duas vezes que eu tive algumas vezes que eu tive algumas vezes que eu tive algumas vezes que eu tive né na nos meus últimos anos lá na na Grécia e acabei tendo o convite para continuar como o primeiro treinador e depois na assim na comissão técnica junto com o Eduardo Amorim que era meu treinador lá na 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 Grécia que também brasileiro e tal e aí as coisas praticamente se encaminharam é de forma natural para que eu deixasse de jogar e começasse ali como auxiliar dele enfim é nada muito traumático mas e sempre representa um um choque né que você parar de jogar do dia para a noite assim é conforme dizem você deixa de ser jogador no dia seguinte que para né você já é um mês jogador as pessoas já não já a memória muito curta né principalmente do brasileiro então mas é faz parte né a gente tem que estar preparado e a vida continua a carreira é curta a gente ao longo de de alguns anos já ouve isso e procura de certa forma se preparar mas devo dizer que realmente é muito curto né quando você tá ali surgindo no profissional com como foi o meu caso 18 19 anos é você pensa que nunca vai acabar né que vai ser para sempre e aí quando você tá na situação de abandonar você parece que nem viveu aquilo né que foi um piscar de olhos e e a coisa passou tinha quantos anos quando parou eu tinha 34 anos foi em 2002 e 34 anos é 2002 e bom a gente queria falar um pouquinho sobre portugal né jogou no belenense que é um time bem conhecido jogou no beira-mar como é que foi a adaptação lá em portugal né gente tem jogador que sai do brasil vai para portugal e disse que não sei que nem o amaral que precisou de intérprete em portugal acho que tu não precisou né muito brasileiro jogou contigo lá em portugal da classe a vários jogadores brasileiros inclusive eu penso que só um clube que eu joguei na grécia que eu era o único brasileiro por todos os outros clubes que eu joguei no tanto em portugal quanto na grécia sempre tinha outros brasileiros e quando é no primeiro clube que eu cheguei na em portugal que foi o esporte clube beira-mar já tinha lá o elizeu que foi um zagueiro que também jogou no inter lembro do elizeu o elzinho que foi uma ponta direita também jogou com passagens pelo inter cabeludinho né e isso é acho que o inter contratou ele do guarani se não me engano ele tinha feito um bom campeonato lá e aí até a gente morou junto em portugal logo na minha chegada nós dividimos apartamento lá depois também tinha o o acássio né que era o baixa goleiro goleiro do nossa no vasco é o vasco da seleção brasileira o acássio é falecido já né eu não tenho essa notícia não sei sinceramente não vão puxar depois eu acho que sim mas enfim e aí é aí e tinha também o o dino em um ponto da esquerda que jogou no brasil pelo santos pelo bahia também um grande jogador é deixa eu ver se eu não me esqueço o marquinhos um meio campo também jogou aqui no brasil tava no beira-mar e eu acho que eram esses de brasileiros que estavam naquele primeiro ano que eu estive em portugal no beira-mar né mas a rotina é completamente diferente de treino lá né da cross vocês têm mais tempo assim pra vida social e tal é o calendário não é tão apertado né porque você não tem tantos jogos principalmente no inter nós tínhamos né várias competições então jogava quarta jogava domingo já lá na em portugal pelo menos naquela época a gente não tinha não participava de competições europeias pelo beira-mar então jogava mais só o campeonato português e a taça do portugal e aí os jogos ao meio da semana eram eventuais não eram toda a semana que se tinha na maioria das vezes jogava apenas de finais de semana sim é bem mais tranquilo e aí ficou quando ficasse quanto tempo lá em portugal e como pintou para ir para a grécia né um futebol que naquela época não se esperava não se imaginava muito que os brasileiros fossem para a grécia ficou cinco anos na grécia né jogando é na verdade eu fiquei também em portugal em torno de cinco anos cinco anos e pouco né com entre beira-mar passos de ferreira berenenses e grupo esportivo de chaves e aí no final dessa dessa passagem aí do chaves apareceu a oportunidade para ir para o calamata né através de um de um senhor que era o dono do time lá do calamata que era brasileiro eu também tinha um contato com alguns jogadores é daqui do país aconteceu essa oportunidade de eu também ir para lá e aí tu aprendeu a língua como é que foi adaptação assim porque é uma mudança bruxa eu penso assim eu saio para tocar aqui vou num país mais do leste europeu da região balca tem uma grande diferença né como foi para ti atleta pintar na grécia assim muita coisa diferente né é realmente é em relação a grécia é bastante diferença né da a própria língua é um obstáculo muito grande para você de cara tentar ultrapassar né então aquilo que não acontecia em portugal né a gente não precisou de intérprete deu para se virar para aquilo mas nós nos viramos também na grécia né foi apesar da dificuldade da língua e a comunicação você vivendo no exterior sabe também quanto eu que é uma barreira ser né transportado ultrapassada e aí na no início você pensa que nunca vai falar a língua é muito difícil muito diferente as palavras ainda mais o o grego que tem também o alfabeto todo diferente da daquele que a gente conhece você vê uma letra às vezes até você pensa que conhece a letra como é o caso da letra P nossa para eles tem o som de R né que é o avô deles então é já surge uma situação situação que você nunca é imaginávamos parece que nunca vai passar nunca vai aprender a língua mas aos poucos você vai se familiarizando vai aprendendo algumas expressões dizer bom dia boa tarde obrigado aquela situação toda né e até o brinco que isso é um processo interessante né porque daí quando você aprende esses termos você já se acha pensando que sabe falar a língua e tal e aí na primeira no primeiro contato com com alguém que você todo cheio de 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 si né responde bom dia calimeira e tal como é que tá aí a pessoa responde alguma coisa você já se perde ver que não fala nada né mas a gente ultrapassou também essa 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 dificuldade claro com o sotaque de de gringo né que você abre a boca todos reconhecem que você é não é nativo né você é natural então deu para aprender alguma coisa deu para se virar e foi uma experiência também bastante bastante legal na minha na minha carreira é convivir com pessoas é bastante boa bastante profissionalmente como como pessoas com ser humano né o professor Eduardo Amorim o professor Paulo César enfim outros brasileiros que estavam por lá amizades que a gente tem a gente tem até hoje o Alex Soares o bandão que jogou também por lá comigo enfim o Sandro muitos vários jogadores que por lá passaram que a gente tem um relacionamento é bom né e que fica para a vida inteira que legal da cross por muito legal ouvir todas essas suas histórias a gente poderia ficar mais duas horas aqui eu te fazer milhões de perguntas bom mas não tá no fim ainda e a Grécia cara a Grécia é um país maravilhoso né porque culinária incrível um país cheio de praias de ilhas né o povo grego ele também é bastante acolhedor né é tanto a a culinária tanto portuguesa quanto grego é muito boa né a gente come muito bem qualquer um dos dos dois países e nós que somos assim tão bem acostumados com a gastronomia também aqui do nosso da nossa região sul né que é muito boa então nesse sentido a gente também não teve maiores dificuldades de adaptação mas a Grécia como você falou é bastante bonita geograficamente falando né então e tem é um arquipélago com todas as as ilhas que a gente pergunta para os gregos eles dizem que são em torno de mil ilhas e cada uma com a sua beleza eles não costumam dizer qual é a mais bonita enfim eles aprenderam também ao longo da vida a valorizar essa situação do turismo que eles exploram como uma uma fonte de renda muito boa para o país né então e realmente a geografia grega é maravilhosa eu morei particularmente numa cidade que achava muito bonita na aquela mata é no pelo poneso uns 280 quilômetros se não me engano de atenas que não levava na cidade porque era litoral né tinha praia e as montanhas pelos arredores você via os montes todos branquinhos de neve enfim uma uma cidade tranquila em torno de 80 mil habitantes e e muito legal eu minha família a gente teve uma experiência bastante agradável nessa cidade e guarda um carinho bastante grande que maravilha gente eu tô conversando aqui com o Luiz Carlos da cross né esse craque colorado na década de 80 a gente ainda tem 10 minutos ainda dá para levar bastante papo porque o instagram ele corta nossa live quando chega em uma hora né ele não avisa ele simplesmente ele corta tem vários recados aqui da cross tem o recado do Gerson o recado e pergunta do Gerson pulgão o Gerson pulgão ele também ele conhece muito teu futebol ele é um amigo meu lá de Canoas Rio Grande do Sul ele perguntou para ti se tu sentiu bastante diferença na na bola quando saiu de Portugal e foi para Grécia no jogo como como é como é que como é que era essa diferença dentro de campo futebol mesmo português para o grego é eu acredito que eu tanto futebol grego quanto português eles são bastante disputados fisicamente né de forma bastante intensa e nós jogadores que tivemos a experiência de jogar aqui no sul do Brasil né no galchão né no galchão enfim a gente se adapta com alguma com talvez menos dificuldade do que outras regiões do país eu acho que a mudança em si na minha opinião o campeonato português era um pouco mais competitivo na época só que o grego também é teve uma evolução naquele período né tanto que é coincidentemente é claro o tanto portugal quanto a grécia chegaram a títulos europeus de seleções né na período mais ou menos próximo então eles a conseguiram evoluir dentro do futebol europeu com enfim jogadores de gerações sim nesses países assim não é tão fácil se fazer uma seleção quanto no Brasil onde se faz uma seleção de cada estado praticamente esses países quando surge uma geração talentosa se aproveita ao máximo e acontecem situações como essa de títulos esporádicos realmente gerações que tiveram uma maior qualidade talvez também pela maneira como profissionais que conduziu essa geração né trabalharam e conseguiram resultados melhores e tanto que a grécia e portugal foram campeãs da eurocopa né depois né ao passar do tempo né vai de encontro exatamente isso que tu está falando mas o da croce e jogar um ínter e ínter e guaraní de bagé não deve ser muito fácil né lá na pedra moura né onde quase nem tem grama no campo se a bola para eles não precisa cara deve ser muito complicado jogar um gauchão né e se você se reportar aquela época né hoje talvez a situação seja um pouco diferente mas naquela época era realmente bastante folclórico esses embates no interior enfim com o clima também né às vezes chuvoso frio se torna realmente uma uma pequena guerra um jogo de futebol né tá mas os caras contra o clima e ainda e ainda com este vamos dizer assim com a motivação muito maior do time de interior jogando contra os times da capital da capital no caso o Grêmio e Inter né então eles jogam talvez muito mais motivados do que os jogadores da dupla quando vão nesses confrontos tá batendo uma bola ainda aí da croce com certeza infelizmente agora na quarentena estamos tendo essa dificuldade né tá fazendo muita falta mas enquanto as pernas aguentarem a gente vai vai brincar sempre né não mais talvez é futebol 11 já é mais complicado porque as distâncias são grandes né mas no seu sitezinho de vez em quando nós temos um grupo aqui em Palmitos na cidade onde eu moro e a gente joga frequentemente tu voltou no beira-rio quando é que tu voltou no beira-rio depois de tanto tempo de ter sido atleta do Inter quando foi a primeira vez que tu voltou lá olha eu fui assistir alguns jogos não saberia te precisar exatamente quando mas eu assisti um jogo do Inter com o Palmeiras assisti um jogo do Inter com o Corinthians e também fui numa ocasião em que o Abel estava treinando o Inter novamente acho que na última passagem dele estive visitando o centro de treinamento até levei um primo meu aqui da minha cidade que tinha passado por leucemia e que era é torcedor fanático do Inter né e eu tinha prometido para ele que quando ele estivesse melhor eu levaria conhecer as instalações lá do beira-rio e o campo de treino e assim daí fiz dei a felicidade de ter o Abel novamente como treinador então também facilitou a situação e o acesso lá ao clube e foi muito legal que legal, Paulo César te mandou um recado aqui disse que foi uma honra trabalhar com você na Grécia é o Paulo César que tu falou antes? isso, era o nosso preparador físico e a honra foi toda minha um grande abraço para ele e a gente tem lembranças maravilhosas daquele período a Laísa da Cross está falando oi da Cross, sou muito sua fama, mando um beijo para mim é tua filha? essa é a minha filha mais nova e a lembrança maior que eu trouxe da Grécia é a minha greginha as tuas filhas nasceram fora do Brasil então? é, foi o que eu pude trazer de melhor dos países onde eu tive uma portuguesa e uma grega entendi e tu voltou para a Europa depois desse tempo todo da Cross? tu vem passear aqui? como é a tua relação com a Europa hoje em dia? ainda não tive a oportunidade a gente está planejando um retorno para ver principalmente lugares onde a gente viveu na Calamata enfim, na Grécia em Portugal, Chaves onde nasceu a minha filha mais velha só que depois que eu vim para cá acabei tendo a minha filha mais velha estuda nos Estados Unidos acabou querendo ir para lá então, ultimamente quando a gente tem a possibilidade vai lá para visitá-la ou vai junto fica algum tempo e agora, claro, ela está aqui até por conta do coronavírus e estamos todos juntos novamente que maravilha que papo legal Luiz Carlos da Cross gente, obrigado a todo mundo que acompanhou essa live aqui da Cross, só posso te agradecer a tua gentileza desde o primeiro contato que eu fiz contigo para a gente bater esse papo e pode ter certeza que foi muito, muito legal conversar contigo saber mais da tua história e muito obrigado quando tu vier para a Europa dá um toque porque eu moro aqui em Berlim tu é meu convidado tu e tua família para ir num show meu para a gente poder curtir por aqui pode ficar à vontade será um prazer eu que agradeço Adriano fico muito feliz mesmo de pessoas da tua geração terem acompanhado a nossa carreira a minha e de outros jogadores daquela época agradeço o convite para participar dessa live a gente fica muito contente quando tem essas oportunidades de poder relatar um pouco daquilo que a gente viveu e com certeza numa oportunidade futura de poder estar passando por aí a gente com certeza se encontra para ter esse convívio também e compartilhar de alguns momentos faço questão de ir num show teu porque tenho visto alguma coisa no Instagram e é muito legal Obrigadão mestre muito obrigado gente obrigado a todo mundo que curtiu essa live aqui com o craque da Crossy amanhã tem o Ney que também jogou no Inter foi campeão da Libertadores em 2010 e mestre tudo de bom aí né fiquem em casa né só alegria só coisa boa para ti para tua família muita saúde e a gente está em contato Obrigadão de verdade Conforme eu disse eu que agradeço da mesma forma para você aí com sua família muita saúde fique em casa se cuide e é isso que a gente tem que fazer nessa situação e conforme também falei no início que a gente possa todos nós todas as pessoas aprender um pouquinho com isso e tirar o que de positivo puder ter para que a gente saia ainda mais fortalecido e melhor como pessoa para uma vida que a gente vislumbra um pouco diferente aí num futuro próximo show de bola e dá-lhe inter e dá-lhe inter vamos lá para frente sempre sempre valeu da cross um grande abraço um grande abraço fiquem contigo é nóis Deus abençoe a todos que a gente possa sair dessa pandemia aí saudáveis fortes firmes para conforme eu disse termos momentos muito bons aí num futuro próximo beleza sempre abraço valeu da cross e aí